Oi gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um atendimento aqui no salão, e hoje eu também vou estar mostrando uma manutenção de banho de gel, então eu estou aí fazendo a remoção do antigo, não a remoção inteira, mas dando aquela lixada, nivelada, também lixando a área da cutícula, para dar aquela limpeza já, para a gente vir com os preparadores, então eu estou aí com a broca de diamantada, então estou fazendo aí todo o lixamento da área da cutícula, para a gente então poder vir com os preparadores. Depois que eu terminei então o lixamento, eu vim com o prep, e eu estou usando esse aí da XD, gente, e ele tem um cheirinho tão gostoso, ele tem um cheiro doce, mas ao mesmo tempo é refrescante, eu estou adorando, e ele é rosinha, então combina com o salão, e eu estou gostando bastante dele também para limpar no geral. E daí então eu vim com o passo 1, passo 2 da Bluey, a gente também estava planejando ali como que ia ser a unha, e fui passando então os preparadores, e depois o capa base unha por unha. Depois de catalisar toda a capa base, eu vim daí com o geoconstrutor, a gente está usando o transparente dessa vez, e eu fui então fazendo uma camada igual se faz quando você está fazendo a fibra, né, igual quando você está fazendo um alongamento, você faz essa camada na unha natural ali, nesse caso eu estou fazendo já com o resto do banho de gel antigo, e estou então fazendo unha por unha, gente, para não escorrer. O gel da Bluey, ele é muito difícil de escorrer, mas como estava muito calor esse dia, eu fui fazendo unha por unha também, porque é melhor, né, gente. E eu também gosto, para quem sente mais dor na hora de secar, né, porque o gel ele queima, não importa o que aconteça, ele sempre esquenta, e acaba dando aquela queimada na unha, né, então eu gosto de colocar a cabine naquele modo que meia luz, sabe, ele fica meio aceso, eu gosto de colocar nisso, porque daí dói bem menos na pessoa. Tem gente que não sente nada, eu mesmo sinto bastante quando eu faço em mim, então eu gosto de fazer assim. Depois de finalizar de secar todas as unhas, e é muito importante você secar já bem na cabine, essa unha, para não ficar mal curado o gel, tem que ficar super, super durinho, porque pode até dar infiltração em outros problemas depois. Daí eu vim e passei o prep para tirar a goma e vim fazendo o lixamento, então tirei um pouco de comprimento também, eu gosto de tirar o comprimento depois, que eu aplico o gel para o acabamento do gel ficar perfeito, e daí também lixei a unha natural por baixo, para dar um, para não ficar, sabe, aquela casquinha saindo, fica sempre ruinzinho assim. Então eu gosto de dar uma lixada por baixo, e vim então fazendo também a modelagem depois no topo da unha, né, fazendo ela ficar bem niveladinha, caso tenha ficado algum degrauzinho no gel, e também depois finalizei na lixa de mão, para dar o formato certinho da unha redonda. Daí vamos para a esmaltação, comecei fazendo a filha única, que vai ser com adesivo, então eu fiz um fundo branco por baixo com o esmalte, e o esmalte branco é sempre bom você secar ele totalmente já de cara, porque ele pode ficar mal curado muito fácil, porque ele é muito difícil de secar, ele leva mais tempo, né. E daí eu fui ali com a película, essa película é aquela que você tem que colocar na água para ela soltar, então ela estava ali no algodãozinho com água, coloquei por baixo do adesivo uma camada de gel construtor também, para ele ficar bem grudadinho, tirei todo o excesso, sequei na cabine, e daí vim com mais uma camada de gel construtor por cima, e fiz a mesma coisa na outra unha, coloquei o adesivinho para secar, coloquei a camada de gel, coloquei o adesivo, dei aquele cortezinho, e coloquei para secar de novo. Daí fui para as outras unhas, a gente vai fazer essa unha aí do meio um degradê de glitter com o nude, então eu gosto de fazer o degradê com esse pincelzinho aí, é bem facinho, fiz aí então a primeira camada, coloquei para secar, fui para outra mão, e fiz então duas camadas disso. Daí nos dedos indicadores, a gente vai fazer uma decoração de fitilho, então eu tenho um fitilho que é quase a cor mesmo do esmalte de glitter, então eu fui ali e coloquei por cima do esmalte, ficou uma graça gente, é um rose gold bem bonito, eu ganhei esse fitilho de brinde, inclusive eu sempre acabo usando, porque ele é uma cor muito coringa, que combina com muita coisa, e depois eu vim encapsulando fitilho, gente, porque é muito fácil de soltar esse negócio, é um inferno, às vezes até mesmo encapsulado ele solta, então tem que proteger bastante ele, é igual adesivo também, então encapsulei as duas unhas com o fitilho, não precisa ser uma camada muito grossa, é só realmente você ver que ele ficou inteirinho submerso no gel. Daí eu vim fazendo as outras unhas que sobraram, que elas vão ser todas no esmalte gel refletivo, esse esmalte, gente, é lindo, 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 eu tô querendo fazer o manhã de Natal com ele, inclusive, esse rose gold aí, porque, gente, eu tô apaixonada nessa cor, ele é muito bonito, então fiz duas camadas desse esmalte nas unhas que sobraram. Pra finalizar, então, eu vim com o top coat e passei uma camadinha em todas as unhas e coloquei lá pra catalisar. Agora vamos pro resultado final, ela ficou maravilhosa, gente, eu amei, ela ficou uma unha neutra, mas ao mesmo tempo o glitter e os enfeites deixou ela maravilhosa, muito, muito chique, então comente aí embaixo o que vocês acharam, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, que ajuda muito aqui o canal, e a gente se vê no próximo. Tchau!